Pra você não ter que ficar ouvindo quase meia hora do Tite falando titês na coletiva de apresentação dele no Flamengo, o Rec 5, os extremos desequilibrantes, a treinabilidade, eu acordei de bem com a vida e resolvi separar os melhores trechos da coletiva, só o creme de la creme, que a gente vai comentar um a um aqui e agora, então habla Tite. Após de bola porque historicamente esse criativo ofensivo é do DNA do Flamengo e ele vai continuar sendo dessa forma porque o técnico tem que se adaptar aos atletas e à equipe e não o contrário. Essa declaração do Tite aí nem foi uma indireta pro Sampaoli, mas a carapuça serve tão, mas tão bem, depois de tudo que a gente viu nessa temporada, que até poderia ser, né? Mas agora, é óbvio, é lógico que o DNA do Flamengo com o Tite no comando vai ser extremamente ofensivo. Aliás, muito me assusta que ainda tem gente que cai naquela ladainha antiga, que o Tite é um técnico extremamente retranqueiro. As equipes dele, na realidade, foram evoluindo ofensivamente durante a carreira, algo que é extremamente natural. E eu não tô falando isso só por causa desses números aqui que tão do lado, não. Aliás, o Tite já não é mais esse cara desde 2015. Todo mundo lembra daquele Corinthians, né? Campeão brasileiro com o melhor ataque e a melhor defesa. Basicamente, o que o Tite busca em todas as suas equipes é fazer um time equilibrado. Ele precisa jogar e saber jogar, mesmo que seja num percentual menor, consistente defensivamente. Inevitável que, em alguns momentos do jogo, o adversário vai ter aquilo que eu chamo de domínio. Domínio, eu considero quem está com a bola. E aí, tu vai fazer o quê? Tu vai controlar o adversário. Não dá a ele oportunidade de finalização. Então, quando conseguir isso, tu tá mais perto de vencer. Duas polêmicas tinham que ser faladas nessa coletiva. Não tinha escapatória, não tinha outro jeito. Então, assim, todo mundo estava se perguntando, como será que vai ser a relação do Tite com o Gabigol depois disso aqui? A gente sempre viu as situações que elas são externas, que ela é do espetáculo. Agora, a gente vai vê-la atrás do pano, no bastidor. Então, nós conversamos, sim. O sorriso na cara do Tite não esconde absolutamente nada, né? Eu, pelo menos, entendi dessa resposta aí, que os dois já conversaram, já tá tudo bem entre eles. Mas, assim, a gente precisa lembrar que o desempenho do Gabigol na seleção brasileira, com o Tite no comando, foi muito aquém do que se espera de um jogador da qualidade dele. E isso tá acontecendo de novo nessa temporada. Até porque o Gabigol tá devendo ir muito pelo Flamengo. Assim, claro, o Tite não tem a resposta se o Gabigol vai voltar a jogar bola sob o comando dele. Mas, pelo menos, eu fiquei muito animado com a possibilidade do Pedro e do Gabigol voltarem a jogar juntos. A possibilidade e a utilização dos dois, sim. O conjunto da obra com o Bruno, ele começa a ter uma variável maior, ou de um outro atacante, do Bruno, do Cebolinha, do Luiz, que são jogadores mais verticais, mais agudos. Ele começa a ter naquilo que uma estrutura de uma equipe ela possa balançar. Ouvindo o Tite falar isso aí, eu imaginei que ele vai armar o Flamengo basicamente assim. Com o Bruno Henrique aberto na ponta esquerda, o Pedro centralizado e o Gabigol deslocado pra ponta direita. Quer dizer que o Gabigol vai virar ponta? Não, não quer dizer que o Gabigol vai virar ponta. E sim, que ele vai ter muita liberdade pra sair da ponta direita e ir pro meio. Basicamente, o que ele fez naquele Flamengo histórico de 2019. Eu acho que esse mapa de movimentação aí, que tá na sua tela agora, que é justamente do Gabigol em 2019, é o que o Tite vai tentar recuperar. Até porque o próprio Tite falou na coletiva que ele não enxerga Pedro e Gabigol como concorrentes pela mesma posição. Ele não enxergava isso nem na Copa do Mundo. Coloquei aí que eles concorreram a ir para a Copa, vou te colocar. E até vou falar só nessa, pra ser papo reto. Eu falei papo reto, sem filtro. Mas não concorreram com as mesmas características, porque são características diferentes. Um disputava com o pivô, outro com jogador de movimentação. Inclusive, por isso, eles podem atuar juntos. E claro que ainda teve o gran finale. Afinal, o Tite é mentiroso. Ele respeita se você falar que sim. Mas ele preferiu colocar de outro jeito. Aliás, um jeito bem inteligente. Eu prefiro colocar assim, respeitando todas as colocações diferentes, um ajuste de datas. Por quê? O objetivo do Flamengo de 2024 no trabalho, e essa foi a premissa da conversa. Da minha forma, também, de 2024. Como é que a gente ajusta os objetivos teus profissionais com objetivos e a necessidade do Flamengo? Ele é de 2024? É. Mas como é que ele pode ser para uma necessidade que nós temos agora? Porque o objetivo é a classificação na Libertadores. Direto. Esse é o objetivo real. É o que é. A real é que o Tite só queria assumir o Flamengo em 2024. Mas ele também não é idiota, né? E aí, então, ele olhou a tabela no Campeonato Brasileiro e reparou que, do nono em diante, todos os times brigam por uma vaga direta na Libertadores da América do ano que vem. E aí, você já imaginou esse cenário? O Tite, podendo assumir em 2023, resolve pegar o Flamengo só em 2024 e o time tem que jogar pré-Libertadores. Ou ainda num cenário pior. Não tem calendário de Libertadores para o ano que vem. Não existe essa possibilidade, né? Fora que, chegando agora, ele consegue já observar alguns jogadores nessas últimas 12 rodadas do Campeonato Brasileiro. Tem uns caras em final de contrato, tem uns outros fazendo corpo mole. E aí, quem sabe, já se livra de dois, três bonecos e, a partir da próxima jornada de transferências, começa a encorpar ainda mais esse elenco do Flamengo. O que ela trazia de benefício? Para o projeto de 2024, também conhecer todos os atletas e estar trabalhando agora, ele é importante. Então, esse ajuste, ele acabou acontecendo com uma percepção da grandeza do Flamengo, de seus objetivos, inclusive de um benefício particular do trabalho.